Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui com a Tati. Oi! A gente acabou de gravar vários vídeos pro canal dela e agora a gente vai gravar um em duas partes, pro meu e pro dela. A gente vai gravar um vídeo que é meio que uma adaptação. Eu ouço muito um podcast que se chama RapaduraCast. É sério, são só caras do Ceará, por isso que é RapaduraCast. E eles têm um blog que se chama Cinema com Rapadura. Na verdade é um site mesmo de resenha de filmes e tudo mais, de crítica. E eles fizeram esse podcast e eles fizeram um episódio muito legal. Dois, na verdade, que eram 100 perguntas sobre filmes. E aí foi dividido em duas partes, com 50 em cada, que era só assim. Falando coisas, perguntas, você tem que falar o primeiro filme que vem na sua mente. Eu peguei e separei 46 delas que eu achei legal. Então a gente vai responder 23 delas aqui no meu canal e as outras 23 no canal da Tati. Ah, e a gente tá tomando vinho, então talvez seja mais divertido porque eu uso disso. Ah, antes da gente começar, eu vou falar que eu sou muito ruim com nomes de filmes. Talvez esse vídeo fique muito bizarro. E eu gosto muito de filmes de criança, então talvez só vai ter filmes de criança, né, na minha seleção. E eu não vou poder repetir filmes. Ah, se acontecer... Eu vou usar todos... E.T. 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 Um filme com o protagonista criança. Ah. E.T. Seu sentido. Seu sentido é muito legal. Nossa, é muito bom esse filme. Só que eu já sabia o final que eu fui assistir. Ah, mentira. É, deixa eu ver. Ah, tem coraçõezinhos. Um filme pra assistir a dois. A dois. A dois. Ah, como chama? Começou aquele filme. Aquele filme. It Follows. Como chama? Corrente do Mal. Pra assistir a dois. Filme de terror é pra assistir a dois. Ela manda coraçõezinhos assim e fala um filme de terror. Eu gosto de filme de terror pra assistir a dois. Ah, tá bom. É que eu não gosto muito de filme de terror porque eu sou muito calcona. O meu é aquele lá. É Diário de uma Paixão. É aquele com Ryan Gosling. É. Nunca assisti. É muito bonito. Talvez seja muito ahn pros homens, mas é muito romântico. Ah, então. Eu acho que eu sou de um bom assim. É. Filme que te dá medo. Ah, qual foi aquele? Ai, eu não sei o nome, cara. É de terror, né? Mas é um que é... Que a mulher vai morar numa casa que eles faziam os rituais que te chamam a tal filho. Você sabe qual é? Tem motivos assim. Meu. Eu não assisto muito filmes de terror. Então pra mim foi esse que... Aí a mulher, ela começa a ficar muito possuída ao longo do filme. E quando vai ver, ela tá tentando mesmo matar os filhos, porque é a magia lá da casa, sabe? Mas eu não vou lembrar o nome mesmo. Vou mandar um momento. Tá bom. Se alguém sabe, Boa, esse vídeo logo aqui. Olha, eu vou ser honesta. Porque o primeiro que eu pensei foi Babadook. Hum, é muito bom. Só que eu acho que o que me deu mais medo é aquele... Eu também vou lembrar daqui a pouco. Mas que quando tem o fantasma da mulher que só aparece quando apaga a luz. Ai, sei. E aí acende quando... Sabe tipo aquele vídeo do gatinho que você faz assim? E aí ele tá mais grosso. E aí ele tá mais fero. Só que é um demônio. Até hoje, se eu venho pegar água, eu tenho que acender a luz. E aí eu acendo na cozinha, eu fico olhando na vareja. Pra ver, eu sei. No escuro vai ter uma sombra. Mas você tem sorte? Porque pra você ir no começo, você não viu um corredor muito louco. Na minha casa tinha um corredor, assim. Eu achava que se eu correr, eu só tava salva. Quando eu era pequena, eu me achou que era uma boa ideia por um quadro que ela pintou, que era tipo, era bem bonito, pensei no hoje. Mas era um homem saindo d'água e pegando ar, assim. Era um cara, era uma cabeça, era um cara todo em azul. Um cara careca, com os olhos desse, tava escuro. E ficava do lado do banheiro. Quando eu era criança, era horrível. Um filme que ganhou um Oscar merecidamente. Ai, como chama? Aquele que ganhou no passado de melhor... Melhores efeitos especiais. Ah, não. Não. Ele ganhou de melhores efeitos especiais e foi um dos que ganhou com o menor orçamento. Merda! Essa tag vai ser muito errada. Pega você, mamãe. É que ele fica apaixonado por ela, não é? Isso. Você assistiu esse mundo? Não, não assisti. Mas o meu pai também falou super bem. Ex Máquina. Ex Máquina é muito bom. E o meu, ai, é muito besta, mas eu gosto muito desse filme. Toda vez que passa na televisão, eu assisto ele inteiro, apesar do tamanho. É Titanic. É, foi o que ganhou mais Oscar. Tipo, eu amei esse filme. Toda vez que passa na Globo, eu assisto ele de novo inteiro. E o Hugo otimizou. Você assistiu a Lola Lady? Ainda não, eu quero assistir. Eu não assisti também. Eu tô com chifrinhos de bafão? Não. Sabe quando você bebe e começa a ficar com chifrinhos assim? Um filme da Sessão da Tarde. É, ah, Lagoa Azul. Lagoa Azul. Não tem graça. Melhor documentário. N. Ó, até falei desse documentário que é... Na verdade foi um documentário que as próprias meninas... Documentário. Documentário. Que as próprias meninas fizeram, que eram duas gêmeas que acabaram se encontrando pela internet, assim. É, tava no Netflix um tempo. É, Twisters. Twisters. É, parece que elas tinham galhões. Não. Uma tava lá num vídeo no YouTube. Aí um amigo viu e falou assim, você não tem um vídeo no YouTube? Ela, não. Aí ela foi ver, ó. Eita caramba! Sou eu! Elas eram adotadas? Elas eram adotadas. Que engraçado. Que bonitinho. Muito bonitinho. E é meio um documentário, tipo, que elas mesmas que fizeram, assim, sabe? Com a ajuda do Netflix depois no final. Mas bem legal. Um filme trash. Um filme trash? Já sei. Então fala, não sei. A mão assassina. Qual que é esse? É que a mão do cara tem vida própria. E aí começa a outra pessoa, tal. Aí ele, tipo, vai esse livro. Ele corta a mão fora, mas a mão continua dando sozinha. É que o horror! Aí ele vira a mãozinha da família Aziz. Eu assistia muito quando era criança, assim. Não sei. Me ajuda. Permitei. Qual que é Jason, Fred, Grover, Chucky? Ai, não, Chucky, Chucky é a noiva. É muito bom. A noiva de Chucky é a noiva de Chucky. Assistindo cinema, play art cinema. É muito engraçado. Tipo, já é comédia, já, né? É muito bom. Um filme que você nunca assistiu inteiro. Chucky. Chucky? Você nunca assistiu inteiro? Eu, quando eu tava... Eu tenho uma história. Quando eu tava na casa da minha avó, mas que eu era pequena, toda vez que dava, começava aquele filme da última sessão da Globo, depois de todas as coisas, meus primos ficavam pra assistir. E eu inventei de ficar pra assistir Chucky. Eu consegui ficar até a cena que a carne, pá, por algum motivo tem um açougueiro numa loja de bonecos. E a carne passa pingando sangue em cima da massa de bonecos, e daí mistura e faz o Chucky. Só o sangue pingando na massa de bonecos, eu saí. E aí eu nunca mais assisti. Já era, perdeu. Eu assisti a noiva de Chucky, mas o Chucky, o primeiro Chucky, eu nunca terminei. Eu achei que era você que nunca tinha terminado de assistir o outro da Compadecida, não era você, né? Não, eu acho que eu vi pedaços, eu não sei se eu vi inteiro. Me dá muita visão na hora que o diabo vai fazer, assim, cortar a manutenção. Então, a gente tava discutindo isso agora há pouco, né, que eu nunca assisti inteiro. Eu nunca assisti nem O Poderoso Chefão e nem Star Wars. Me julguem, podem me julgar. Mas é que eu tenho intenção de assistir um dia. Só não assisti ainda. Um filme com o número no título. Ah... É... Ah, eu ia falar o sexto sentido, mas já foi. Ah, pode falar. Pode falar o sexto sentido. É o que você pensou. Número 23. Ah, eu tinha pensado esse também. Sempre quando ele saiu, todas as sessões dele eram com 23. Tipo, era... 23. Não, é 23. Era tipo, tem um 23. Eu saí somando todas as coisas naquele filme. Você fica louca, né? Me dá. Um filme com uma frase de efeito. Star Wars, episódio 5. Run, Forrest, run. O episódio 5 que eu pensei no do or do not. There is no try. Então, né? Não sei. Pois é, Tatiana sabe. A melhor saga de filmes. Star Wars. Chupa, Tatiana. Melhor saga, eu vou ter que dizer que é Harry Potter. E o Harry Potter tem? Awww. Pensa onde sabe. Harry Potter. Harry Potter. Um filme clássico. Bonequinha de luxo. É... Qual que eu gosto mais? Acho que é da Super Califragem, não ia esperar a idosos. Ok. É da aquela que vem um guarda-chuva. Eu nunca vi esse filme. Não! É Mary Poppins, né? Mary Poppins. Não tem que assistir. O Rodrigo é revoltado que eu nunca vi Mary Poppins. Tá vendo? Tá vendo? Filme com grande bilheteria. Grande bilheteria? É que eu fico pensando sempre os mesmos. Eu quero falar outro, sabe? Fala Brooklyn. Brooklyn. É... La La Land. Um filme baseado em um livro. O melhor que eu ia falar é Harry Potter. Senhor dos Anéis, então. E... Tem um filme... Que é um livro que é muito bom. Que é a respeito da época do Apartheid nos Estados Unidos. Que fala sobre as negras. É... Então o filme chama Histórias Cruzadas. É muito bom. Vale a pena assistir. E eu procurei nesse meio termo e chama Quando as Luzes Se Apagam. O filme de terror que eu tava tentando ler. 15. 15. Um filme com um final surpreendente. Você assistiu. Não assisti. A Vila. A Vila. É o que me contaram também. Tipo... Meu... É que eu sei se o sentido eu demorei pra ver mesmo que era criança. Então não é que alguém veio e me contou assim. Ah, isso é o final. É que eu não assisti. Daí já era uma época que tava todo mundo falando. A Vila não. Fico no fim da puta assisti o domingo. Segunda-feira. É... Que final é esse? Não sei se brincadeira com a minha cara. Que você me contou o final. Quando me falaram que um dos personagens do Grey's Anatomy tinha morrido. Eu acho que eu fiz isso. Eu não sei. Sabe o que eu fiz? Eu fiz aquele vídeo de Grey's Anatomy e Medicina da Vida Real. Eu coloquei que não tinha spoiler. Mas aparentemente a especialidade que eles escolhem é um spoiler. Ah, mas... E as pessoas começaram a me xingar. Um filme que você gostaria de ter visto no cinema. T-T-Lique. É mesmo, né? Não assisti também no cinema. Ela lembrou do dia que os meus pais saíram pra assistir. É... Eu acho que deve ter sido muito legal ter assistido, tipo, Indiana Jones antigamente no cinema, sabe? Deve mesmo. Que não tinha muito Netflix, essas coisas assim na TV. 17. Um filme de zumbi. É... Meu namorado é um zumbi, eu acho. Que é de comédia. Seu tio, não? É... Trench Busan. Que ele... É muito bom. Tá no cinema ainda. Em português é Invasão Zumbi. Hum. É bem bom filme coreano. E de terror. Ah, é por isso que eu não sei. É, mas ele tá super famoso. Mas o filme... É muito bom. Esse filme de terror. Isso é rundo, né? Um filme que te lembre de sua infância. Hum... Aladdin. Aladdin? Ah, pra mim é difícil, porque eu assistia muitos filmes. Mas eu acho que o que eu mais assistia era Ariel. Deixa eu falar mais. Pode. Eu gostava mais. Aqueles da Turma da Mônica. É, assistia muito. É, assistia muito. Mas o que eu mais assistia era Batman. Batman? Ah, é verdade. Você falou que você era estranha. Eu ficava alugando assim. Parado, Batman, Batman, Batman. O Tim Burton. Mas era um evento quando eu passava Batman na televisão, né? Tipo, meu, você marcava na agenda. Você não podia perder. É muito bom. Pelo menos pra mim, né? Um filme que te fez chorar. Ah, é aquele. Putz. Também não sei o nome, mas vai ser spoiler também se você nunca assistiu. Mas é que ele quer irmã, entra na justiça e ela fala que ela quer a emancipação. Porque, na verdade, ela nasceu pra ajudar a tratar a irmã dela. Eu sei. É que é a irmã um dia. A gente assistiu pra faculdade. É muito lindo esse filme. Uma prova de amor. Isso. É muito lindo esse filme. Eu chorei por horrores. Eu chorei muito quando eu assisti Um Amor Pra Recordar. Nossa, eu também. E você fica... Por quê? Eu não quero ver, né? Mas... Um filme de Serial Killer. Serial Killer? É... Qual que é aquele lá que era... Meu Deus. Ai, gente. Os lemas. Não. É que eu não sei se eu tô confundindo que é filme ou essa livro. Na minha cabeça. Chegamos em outro livro. Colecionador de ossos. É os dois. É. Então é por isso que eu tava com a ordem. É... Massacre da Serra Elétrica. Eu tava assim. Eu e Fred e Jason, Massacre da Serra Elétrica. Um filme com muito, Sam. Um filme com muito sangue. Um filme com muito sangue. É... Cãe de Alrião. É... Qualquer um do Tarantino. Que eu viu. Qualquer um. Um filme que você gostou, mas tem vergonha. Um filme que eu gostei, mas tem vergonha? 50 Tons de Cinta. Ai, eu não assisti. Ela deu até uma suspirada. Eu gostei. Você não assistiu o meu. Outro agora. Outro agora. Não, então espera. Eu assisti o um e a gente disse... Ah, Magic Mike. Magic Mike. Eu não tenho vergonha de ter gostado. Tem um pouquinho. Mas foi muito engraçado. Porque a gente foi juntas com uma amiga nossa também. A Thay, minha irmã. E foi muito engraçado. Tipo, só tinha mulheres na sessão. E tinha um casal gay que estava mais com as outras meninas. Foi muito bom. Um filme dos anos 80. Não sei se é 80. De volta do futuro. É, então. Não sei se é dos anos 80, mas é que é ali História Sem Fim. Eu acho que é anos 80, né? Tem toda a pegada. Eu acho que se não for, tem que contar. História Sem Fim. Nossa, eu amava esse filme. Era outro que... Ai, ó. Quando eu vi a chamada na Globo que ia passar, tipo... Eu ficava... Não, vai passar aquele dia. Eu não posso perder. E de volta pro futuro 85. Óbvio. Tudo bem. Então é isso, gente. Tem mais 23 perguntas aqui pra gente responder no canal da Tati. Então se inscreve lá no SigalaTati. Porque eu vou postar esse vídeo. Eu não sei quando que ela vai postar depois. Então você vai lá pra ver quando ele aparecer. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Twitter, Facebook, Snapchat. Instagram. Os meus e a da Tati dessa vez vão estar todos ali embaixo. É isso. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau. Tchau!